Seja bem-vindo ao canal de filosofia, a filosofia do Espiritismo. Queremos compartilhar hoje com vocês uma curiosidade. Você conhece a história da prece de Cáritas? A prece de Cáritas tem sido constantemente orada por várias gerações de espíritas, umbandistas e também espiritualistas. Quando recitada com a entonação correta, ela é de extrema relevância, de alto nível de alcance espiritual. Diz-se que Cáritas eram espíritos que se comunicavam através da médium Madame W. Crowell. Num grupo de Bordeaux, na França, sendo ela uma das maiores psicógrafas da história do Espiritismo. A prece de Cáritas foi psicografada na noite de 25 de dezembro de 1873, ditada pela Suave Cáritas, de quem são ainda outras comunicações conhecidas como a esmola espiritual e como servir a religião espiritual. Todas as mensagens de Madame Crowell psicografadas em transe encontram-se no livro Rionement de la Vie Espiriti, publicado em maio de 1865, também na cidade de Bordeaux, na França. Inclusive a própria prece de Cáritas, escrita em francês, tal como foi transmitida. Se você gostou, aproveite, clique no sininho para receber nossas notificações e compartilhe. Quem acredita na paz, divulga o bem.